Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo que fala tudo sobre o DCS World. Este vídeo está mais focado para explicar vários pontos para quem está querendo começar no DCS World e é a continuação do primeiro vídeo que conta o que é de fato o DCS World. Se você caiu aqui de paraquedas nesse segundo vídeo, não deixe de assistir primeiro o primeiro vídeo. Agora, se você está vindo de lá, vamos seguir em frente. Aperte os cintos e vamos voar. Ok, então você baixou o DCS World. O que vem nele? O que vem nessa base grátis? No DCS World você vai ter acesso ao mapa do Cáucasus, que abrange o Mar Negro, a fronteira entre os países Rússia e Geórgia, e os pedacinhos da Turquia ao sul e da Ucrânia ao norte. Porém, a parte do mapa desses dois últimos países não é tão detalhada quanto o resto. Em 2021 foi lançado outro mapa grátis para o DCS World, as Ilhas Marianas, localizada no Oceano Pacífico. Atualmente ela está numa versão moderna e também vão lançar uma versão da Segunda Guerra Mundial, o que indica um avanço para esse teatro de guerra no futuro. De aeronaves, você tem acesso aos aviões Su-25T e o avião de treinamento P-51D. Caso queira saber mais sobre o Su-25T, eu fiz uma série de vídeos cobrindo como jogar com ele e usá-lo para ataque ao solo de forma bem efetiva. É só clicar no link que deve estar aparecendo aí em cima, ou tem na descrição desse vídeo também. O P-51T é um avião de treinamento da Segunda Guerra Mundial. Ele não tem nenhum armamento. Serve apenas para decolar e voar por aí. Além dos aviões, você também tem acesso ao editor de missões, que você pode criar uma infinidade de cenários para usar seus aviões e também pode jogar online em servidores privados ou abertos. Além disso, você pode ir no site da Eagle Dynamics e procurar pela seção ID User Files. Também tem um link na descrição. E lá baixar de graça missões feitas por outros jogadores, skins para os seus aviões e mods de aeronaves completas. Super recomendo o A-4 Skyhawk e o helicóptero UH-60 Blackhawk. Se você está começando com pouco dinheiro, pode primeiro investir num bom joystick e enquanto isso pode aproveitar muita coisa de graça antes de comprar novos módulos. Há módulos de aviões Low Fidelity e há módulos de aviões High Fidelity. Qual a diferença e como isso me afeta? Para explicar, vou primeiro usar como exemplo os aviões grátis que vêm com o DCS, o SU-25T e o P-51D. O P-51D é um módulo High Fidelity. Toda sua mecânica é simulada de forma complexa e sua cabine é toda clicável, mas os comandos também podem ser dados pelo teclado ou pelo joystick. Os aviões que você paga para jogar, quase todos são High Fidelity, exceto os que estão incluídos no pacote Flaming Cliffs 3. O SU-25T é um módulo Low Fidelity. Possui uma modelagem um pouco inferior aos High Fidélites e nem todos os sistemas são simulados. Nada na sua cabine é clicável. Qualquer comando tem que ser feito pelo teclado ou pelo joystick. Como havia dito antes, todos os aviões que estão no pacote Flaming Cliffs 3 são Low Fidelity. Você pode pagar pelo pacote completo ou comprar os módulos separadamente. Por exemplo, você só quer o SU-27 Flanker, não quer nenhum outro que vem no pacote. E esse módulo do SU-27 vai ser Low Fidelity. Isso significa que no combate frente a frente os módulos Low Fidelity são inferiores? Lógico que não. O que muda é apenas o nível de simulação e interação necessário para obter respostas do avião. Eu lhe garanto que um bom piloto no avião Low Fidelity dá um pau em qualquer avião High Fidelity. É só checar o canal do piloto brasileiro Trigger e para você ver as loucuras que ele consegue fazer com o SU-27 contra aviões High Fidelity. Então depende apenas da sua vontade de aprender especificamente sobre a aeronave e como operá-la. Você então resolveu comprar um módulo e ao ver os preços tanto em dólares no site da Eagle Dynamics ou em reais na Steam, levou um susto. Aliás, para comprar todos os módulos hoje você teria que desembolsar mais de 16 mil reais. Mas logo também percebe que tem os aviões mais caros como o F-14 que está custando mais de 400 reais e o F-15 que está por volta de 75 reais. Por que tão caro e por que tanta diferença? Com certeza modelar e programar aviões modernos e complexos não é fácil e nem barato, além que você deve consumir muito tempo. Então até entendo ser um pouco caro, mas acredito que o principal motivo por serem abusivamente caros é pelo fato de que, na minha opinião pessoal, não haver concorrentes ao DCS hoje. Não tem nenhum simulador tão graficamente avançado, complexo, completo e atualizado, de forma que se você não quiser pagar por nada no DCS, não tem outra opção. Assim eles puderam aumentar o preço dos módulos há alguns anos atrás e as vendas continuaram tão boas que os preços continuaram super elevados. Em questão de profundidade de simulação, talvez o que chegue mais perto é o simulador BMS Falcon 4.0, que é grátis, mas você só pode pilotar o F-16. Tem também o IL-2, mas é só apenas para aviões da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem também o War Thunder, mas o nível de complexidade e imersão não é tão grande quanto o do DCS. E também não há opção de construção de cenários e missões específicas. Sobre a diferença de preço, isso depende de vários fatores. Entre eles, principalmente, quem é a empresa que fez o módulo, complexidade do avião, se ele está no estado de Early Access e se é Low Fidelity ou High Fidelity. Obviamente, aviões mais simples, como os da Segunda Guerra Mundial, são mais baratos que uns caça moderna. E, obviamente, os Low Fidelity são mais baratos que o High Fidelity. Alguns aviões são lançados em Early Access, faltando várias armas e funcionalidades. Então, durante esse período, são mais baratos e quando saem desse estado, por estarem mais completos, ficam mais caros também. E, por fim, as empresas que fazem os aviões que decidem qual faixa de preço vão cobrar pelo módulo. Vale destacar que os modos do DCS entram constantemente em promoção no decorrer do ano. Vários aviões entram em descontos de até 50% e outros de 30% ou 25%. Então, eu recomendo nunca comprar no preço cheio. Sempre espere por alguma promoção. Dá pra jogar o DCS apenas com teclado e mouse? Tecnicamente, sim. Porém, vai ser uma experiência bem frustrante e, até um certo ponto, dolorosa. Eu recomendo investir no joystick ou no sistema rotas. Se você quer insistir em jogar no teclado, mas vai ser bem difícil fazer manobras que precisem de ajustes finos. Antes de seguir para os joysticks, digo que também dá pra jogar com controle de videogame, como, por exemplo, o controle do Xbox. Existem vários vídeos e tutoriais por aí que ensinam como configurar e como usá-lo para extrair o máximo dos botões do controle no DCS. É uma experiência melhor que o teclado e mouse, mas, ainda assim, não é tão boa quanto utilizar um joystick. Quais joysticks você recomenda, então? Eu recomendo o joystick que tenha, pelo menos, um sistema de controle de eixo para aceleração. Posso recomendar, por exemplo, o Logitech Extreme 3D Pro. Agora, o que eu recomendo mesmo é ter um sistema rotas para jogar DCS. Rotas é abreviação em inglês para Hands on Throttle and Stick, ou mãos na manete e no manche. Nos aviões modernos, muitos comandos podem ser feitos apenas pelos botões que estão no manche e na manete de aceleração, sem precisar ficar tirando a mão desses para pressionar os botões pela cabine. Então, ao mesmo tempo que você está manobrando o avião e mudando a aceleração, pode ajustar o radar e mandar travar no alvo. Numa situação de combate ou ataque ao solo, faz uma diferença enorme ter um sistema rotas. Eu recomendo rotas simples como o Thrustmaster T16000M e o Logitech X52 Pro. Para rotas mais completos, eu recomendo o Logitech X56, que é o que eu uso, ou o Thrustmaster Rotas Warthog. A questão dos pedais. Não é essencial para poder pilotar, tanto que eu não tenho, não uso, então não sei nem qual recomendar. Para helicópteros, é bom ter um pedal. Apesar que eu consigo pilotar o Apache, por exemplo, usando apenas os eixos circulares que tem no meu rotas. Se seu rotas não é tão completo, então é bom ter um pedal sim. Na minha opinião, ter uma forma de controlar a cabeça do piloto do DCS é tão importante quando ter um bom sistema rotas. Você pode dar comandos pelo teclado ou por pininho no joystick, mas é melhor ter esse comando usando a própria cabeça. Literalmente. Você pode usar programas de facetrack e uma boa câmera webcam para fazer isso, ou pode usar câmeras especiais combinadas com luzes infravermelhas, ou pode até mesmo usar óculos de realidade virtual. Para a opção de facetrack, recomendo o programa de graça chamado OpenTrack. Ele vai usar seu webcam para reconhecer seu rosto e ajustar para onde ele está olhando no jogo. Uma opção paga e que funciona bem, aliás já usei, é o programa ViewTracker, tem na Steam. Ele é praticamente igual ao OpenTrack, só que funciona melhor e com várias opções já pré-programadas. Lembrando que é preciso ter uma boa webcam com alto refresh rate e ter o rosto sempre bem iluminado, pois não funciona no escuro, ou baixa luminosidade. A melhor opção para mim é sistemas de facetrack usando luzes de infravermelho. O mais conhecido comercialmente é o TrackIR. Ele usa câmeras e luzes ou refletores para capturar a posição da cabeça do jogador e transmite para o jogo. Você também pode fazer o seu próprio, modificando uma câmera de Playstation 3 e construindo as luzes infravermelhos. Ou pode comprar essa versão já feita, que é fácil de achar em sites de compras na internet, como por exemplo no mercado livre. Por fim, temos também a opção de usar óculos de realidade virtual. Com óculos de realidade virtual, o mundo é recriado em duas telas na frente dos seus olhos, o que cria uma sensação de 3D e profundidade. Além disso, ele recria o movimento da sua cabeça um para um dentro do jogo. DCS em realidade virtual é um pouco complexo, com muitas críticas ao modo de processamento do DCS que dificulta a otimização para rodar em realidade virtual. Por isso, eu não vou me aprofundar muito sobre esse assunto aqui nesse vídeo, senão vai ficar mais extenso ainda. Apenas digo que se você quer seguir esse caminho, vai precisar de um computador muito potente. Além de aviões e helicópteros, você pode comprar módulos complementares e mapas que melhoram as suas opções de jogatina. Temos o mapa Persian Gulf, que é a região do Golfo Pérsico, óbvio. O mapa que cobre parte do Mediterrâneo, Turquia, Israel e a Síria, chamado Syria Map. Temos o mapa que cobre as Falklands, Chile e Argentina, chamado South Atlantic Map. E o mapa de uma região dos Estados Unidos, chamado Nevada. Desses, eu recomendo muito a Síria e o Persian Gulf. Os outros dois, nem tanto. Outros módulos interessantes são o Combined Arms, que permite controlar várias unidades terrestres de caminhões a main battle tanks de diversas nações e épocas. E também o Super Carrier, que adiciona muitos detalhes e funcionalidades aos portas-aviões americanos. Recomendo também esse, mas só se você já tiver o módulo do F-18 ou do F-14. Temos também mapas e módulos da Segunda Guerra Mundial. Já que toquei nesse assunto da Segunda Guerra Mundial, há vários aviões dessa época do teatro oeste europeu que você pode escolher. Além de aeronaves, há dois mapas que cobrem a mesma região do norte da França, Canal da Mancha e Sul da Grã-Bretanha. São eles o The Channel e o Normand Map. Acho ridículo existir dois mapas distintos que cobrem a mesma região, mas fazer o quê? Eu tenho o The Channel, e ele é muito detalhado e muito bonito de se ver do alto e próximo ao chão. E falando em chão, há um módulo chamado World War II Assets Pack, que adiciona veículos, barcos e objetos da Segunda Guerra Mundial. Se você tem um avião da Segunda Guerra Mundial, um mapa da Segunda Guerra Mundial, mas não tem o módulo World War II Assets Pack, você irá ver Hanvis e tanques T-55 no mapa. Isso é uma outra crítica séria que eu tenho em relação a Eagle Dynamics. Acredito que esses objetos, veículos, props da Segunda Guerra Mundial deveriam vir já com os mapas da Segunda Guerra Mundial, e não ter que pagar por isso. O interessante é que se você tem o modo Combined Arms e o World War II Assets Pack, você também pode pilotar tanques e veículos da Segunda Guerra Mundial. É bem legal, mas ter que pagar para poder ter acesso a tudo isso é uma atitude muito gananciosa dessa empresa, que é criticado por mim e praticamente por toda a comunidade de DCS no mundo. Uma das coisas mais legais e viciantes do DCS é aprender sobre os aviões. Para mim, é uma sensação muito boa dedicar um tempo para estudar como funciona um avião específico e aplicar esse novo conhecimento no combate depois. A princípio, parece muito difícil, mas só com um pouquinho de dedicação já percebe que há uma lógica por trás de cada avião. Todos os módulos disponibilizados vêm com um manual super completo e complexo. Além dos manuais oficiais, recomendo muito checar os manuais do Chucks Guide. Tem um link aí na descrição para vocês conferirem, vale a pena. Os manuais do Chucks Guide são muito mais compreensíveis e amigáveis de se ler. Tem também muitos tutoriais no YouTube com vários guias visuais que ajudam muito para compreender os passos necessários para uma tarefa específica. Infelizmente, tudo o que eu falei até aqui está tudo em inglês. Se o inglês não é seu forte e você só fala português, eu recomendo dar uma olhada então no meu canal, porque estou produzindo vários tutoriais em português para diferentes aeronaves. Quando você vai baixar do site da Eagle Dynamics, você tem duas opções, versão estável e versão open beta. Como o DCS ainda está em constante desenvolvimento e muitas coisas são adicionadas, é muito comum haver vários bugs e incompatibilidade de funcionalidades que são descobertas só depois que liberado para o público. Por isso, existe a versão open beta, que os jogadores podem experimentar a última novidade, mas também ficam a par de experimentar alguns bugs. Mas, na minha experiência, a maioria desses bugs não são tão sérios a ponto de impedir você de jogar ou atrapalhar alguma coisa enquanto você está voando. Quando vários recursos são refinados e estabelecidos sem bugs, a versão estável é atualizada com eles. Open beta recebe atualizações constantemente, enquanto a versão estável são mais espaçadas. A maioria dos jogadores e servidores online que eu conheço usam a versão open beta. Todo mundo quer experimentar as últimas novidades, é claro. Recomendo usar a versão open beta. Se você for usar a Steam, você vai baixar a versão estável. Para participar do open beta, clique com o botão direito em cima do título do jogo, selecione a opção propriedades, escolha a opção beta e nessa listinha, escolha a opção open beta. Ao decorrer desse vídeo, você percebeu que existem duas formas de baixar DCS World hoje. Pelo Steam ou pelo próprio site da Eagle Dynamics. Isso serve tanto para conseguir a versão estável quanto a versão open beta. Mas, qual a diferença entre eles então? Ao pé da letra? Nenhuma. Inclusive, dá pra jogar online juntos sendo de origens diferentes. Claro, né? Desde que estejam na mesma versão open beta ou na versão estável e que estejam logados numa conta Eagle Dynamics. Não é necessário ter uma conta pra jogar single player, mas pra jogar online é preciso. A diferença fica em relação às vantagens a cada um. Eu gosto da Steam, tenho todos os meus jogos lá. Gosto do suporte da Steam dentro do jogo ao apertar Shift Tab. Os servidores para baixar as atualizações na Steam são bem rápidos e também gosto de tirar fotos e compartilhar na minha conta. Os preços na Steam são mais baratos em reais do que comprar em dólar pelo site. Entretanto, você pode comprar pela Steam e transferir o código do módulo para sua conta no site da Eagle Dynamics. Assim, você pode aproveitar os preços melhores da Steam e ter os jogos na sua conta do site da ED. Você não tem como transferir os módulos comprados pelo site da Eagle Dynamics para Steam. E qual a vantagem de ter o jogo direto pelo site da ED? A maior vantagem é que você pode baixar qualquer módulo na sua conta e jogar por duas semanas de graça e repetir isso seis meses depois. Por exemplo, eu quero um amigo 21. Mas é muito caro e será que eu vou gostar por ser um avião tão diferente dos outros que eu estou acostumado a operar? Com esse sistema, eu posso jogar ele por duas semanas e tirar minhas próprias conclusões. Será que vale a pena ter o módulo do Super Carrier? Vai lá, baixa e veja como é. Isso não é possível fazer na Steam, só se você tiver o jogo baixado pelo site da ED. Outra vantagem é que se você comprar direto pelo site, você vai acumulando pontos que são chamados de milhas e utilizar eles para conseguir descontos em próximos módulos que comprar direto do site. Havia uma certa crítica em relação aos servidores da ED para baixar as atualizações, pois não eram tão rápidos quanto os da Steam. Mas hoje, isso já não é mais problema. São tão bons quanto os servidores da Steam. Então, qual que eu recomendo? Eu recomendo ter a versão do site da Eagle Dynamics, comprando os módulos pela Steam para aproveitar os preços independente do valor de dólar. Apesar que eu continuo usando o da Steam. Antes de concluir este vídeo, aí vão algumas críticas que a comunidade tem em relação ao DCS, para você ficar a par caso entre nesse universo. Elas não impedem de forma alguma de você jogar DCS, tanto no single player quanto no multiplayer com amigos. Acho bom sempre falar o lado bom e o lado ruim das coisas. Então, vamos lá. Temos um editor de missões que não recebe uma atualização de interface há décadas. É basicamente a mesma coisa desde o Flunker 2.0. A lógica dele é desnecessariamente complicada e falta uma opção para pôr objetos no mundo 3D, ao invés de ter que montar tudo numa visão 2D de cima, como se fosse o GTA 2. Criar missões é legal, mas muito complicado e difícil. Eu já falei dos preços, mas... Caramba, não tem por que a software distribuído digitalmente ser tão cara. É uma atitude abusiva da Eagle Dynamics. Além disso, incomoda o fato de cobrarem por módulos que deveriam ser de graça, como por exemplo o World War II Asset Spec e o Super Carrier. Tá certo que constantemente eles fazem promoções de pacotes combinados, ou seja, você compra um e tem o outro de graça ou ganha um desconto, mas ainda assim acho o modelo errado. A inteligência artificial é muito burra e muito bugada, inclusive há missões oficiais do jogo que são impossíveis de se completar hoje devido a atitudes aleatórias das unidades amigas e inimigas tanto no ar quanto no solo. Pelo menos em Combate Aero estamos vendo updates com melhoras no comportamento e estratégias. O sistema de danos das unidades de solo é baseado em porcentagem de vida. Então, um tanque com 1% de vida opera normalmente como se estivesse com 100%. Falta um sistema de dano modular as unidades de terra. As bombas possuem um sistema de dano muito estranho. Algumas precisam que é em cima da cabeça do alvo, veículo ou estrutura, para destruí-lo ou causar dano, pois se caírem literalmente do lado não causa dano nenhum, mesmo que a bomba seja até maior que o próprio veículo. Não há o sistema de campanha dinâmica, tanto para single player quanto multiplayer. Isso é uma falha que vem desde o lock-on, como expliquei na parte da história do DCS. O Falcon BMS 4.0 tem isso dentro do jogo e funciona muito bem. Falta um sistema de comunicações de rádio decente entre os aviões no multiplayer. Por anos, a única opção era usar Discord ou ter um TeamSpeak para conversar com amigos ou programas terceirizados, como temos aí o SRS, que você podia se comunicar com os jogadores no servidor. O SRS é amplamente usado em servidores abertos e funciona muito bem. A Eagle Dynamics já começou a fazer uma versão nativa dela dentro do jogo, mas está muito atrasado em recursos comparado às funcionalidades que já existem no SRS. Falando em rádio, há anos a Eagle Dynamics promete um retrabalho completo no sistema de controle de tráfego de aeroporto. Hoje é quase inexistente e totalmente ignorável. Fica parte do jogador se dedicar em respeitar as regras para manter uma maior imersão. E nem vou tocar no problema de otimização. Até hoje ele roda em apenas um núcleo de processador. Há promessas de um trabalho para refazer isso e também disponibilizar o Vulcan para o DCS, mas é coisa que só escutamos há anos. E mesmo com esses problemas e outros que nem nestei, eles continuam lançando novas aeronaves pedindo por favor, compre essa aeronave de 500 reais ao invés de focar recursos para corrigir os problemas e críticas que persistem. Ufa! Acho que cobrei tudo. Não vou prolongar mais porque o vídeo já está ficando longo demais. Apenas lembrando que esse é o segundo vídeo que fala tudo sobre o DCS. Então se você ainda não viu a primeira parte e conta a história do DCS, é só clicar aí na telinha que deve estar aparecendo ou se não tem o link na descrição também. Me deu muito trabalho fazer tudo isso, por favor, deixa um like, comenta aí se gostou e assine o canal, ajuda muito. Ah, e recomende aos seus amigos também. Tchau! Apenas lembrando aos seus amigos também.